Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e finalmente saiu o trailer de revelação do PES 2022. Vamos assistir aqui juntos pela primeira vez, não esquece de deixar teu like, compartilha esse vídeo nos grupos de PES e comenta o que tu achou aí do vídeo. Eu ainda não assisti, vamos assistir juntos aqui pela primeira vez e eu vou deixar minha opinião pós-trailer. Bora lá, vamos que vamos. Bora lá então rapaziada, foi dado play. O coro massivo de emoções, apenas algumas das normas familiarizadas em qualquer dia de match. Todas essas coisas que nós costumamos ter por conta, mas como o antigo dizia, só apreciado uma vez que eles estão saindo. Durante os últimos 25 anos, nós nos pregredimos em recrear a experiência de futebol para os nossos fãs no mundo. PES ser a plataforma para eles compartilhar em seu Zenith, como a sua Nidia. E isso vai continuar a ser nossa missão. Imagina o emprego. E o que é o embaixador aí do eFootball, que vai ser agora, deixou de ser pressa, virou de futebol. Oh, a imagem gigante em play, galera. E o doelo está chegando em apoio. Eu sempre gosto de ganhar, seja o que seja, contra quem seja, e eu vivo com atenção porque eu quero ganhar e eu gosto. Bom, tendo a game play ali... Isso é algo parecido com o que o jogo precisa evoluir para nós alcançarmos isso. A resposta é simples. Do fundo, refinar o mais fundamental de todos os elementos no futebol, o 1-on-1, o mantra de cada futebol. Eu acho que os jogadores são bem parecidos que fiquem firmas na abertura. O que domina o balão e o que sabe o que vai fazer. A defesa aqui só pode intuir ou pensar o que vou fazer para tirar o balão. Está sobre o espaço que tens e o tempo da decisão que tomas. O regate, jogar com o engaço e tentar... O futebol, claro, não é sobre o ataque. Também precisamos saber o que faz grande defesa. Bem, o melhor perguntar do que um homem que, por tanto tempo, foi Andrés Iniesta do clube e nível nacional. Quem, como ele, está entre os mais decorados futbolistas do mundo. O grande Gerard Piquet. E por trás também não tem campo. Então, quanto menos terreno de jogo tem e menos tempo para pensar, é mais difícil para o jogador executar bem. Tocam a bola um pouco, então, o que faz falta, porque, em vez de tocar a bola, tocas na perna do jogador. O que tem que aproveitar é sempre, no momento em que eles tocam a bola, se tem um mal toque, que a bola se distância mais do que habitual do pé, aí é onde tem a possibilidade de poder sacá-lo, limpiamente, sem fazer falta, porque, no final... Iniesta e Piquet, dois homens que governaram tanto a Europa e o mundo. O seu input vai seguramente levar o elemento de 1x1 em futebol a um novo nível. O movimento de jogador e respostas são dois ingredientes cruciales em criar o nosso 1x1 sistema. Como fizemos? Com o uso da tecnologia chamada de MOTION MATCHING. MOTION MATCHING envolve criar uma grande quantidade de animais, mostrando apenas como os jogadores reagam diferente, dependendo de fatores, como a velocidade de jogador e a posição de bola. Essas animais são cortadas e adequadas para cada situação in-game, recriando todos os momentos, até a T. E os resultados foram muito bem. Nós criamos um sistema de 1x1 que é incrível, e, mais importante, realístico. Temos uma fita de corpo ali, né? Cross-platform. Nós queremos eFootball ser uma coisa para todos os fãs do futebol. E, por isso, foi imperativo que os usuários de todas as plataformas possam se juntar. EFootball será disponível em uma grande quantidade de dispositivos, com uma visão para, logo, tornar-se um título de futebol completamente. É para todos os fãs do futebol. Não, 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 não. É para todas as plataformas. para descobrir o que o eFootball pode oferecer em um nível de jogo de jogo. Aqui é alguma coisa... Ah, é. Em esse caso, mantenha um cuidado para as notícias no futuro. Óbvio, será gratuito. Muitas informações aí, então, no trailer, tá, galera? Eu vou deixar para falar sobre isso separadamente, mas resumindo aí, o PES 2022 será free to play, será gratuito. É... Ele vai ser um jogo cross-plataform, vai dar para enfrentar quem joga no Play, vai enfrentar quem joga no Xbox, quem joga no PC, quem joga no mobile, celular aí, né? Então vai ser... Vai dar para se enfrentar entre todos os jogadores. Eu vou deixar um vídeo separado para emitir mais minha opinião sobre, tá? Comentem o que vocês acharam do trailer aqui, depois eu farei um vídeo dando a minha opinião, beleza, galera? Não esqueçam de compartilhar esse vídeo aqui, comentem o que vocês acharam. Tamo junto, forte abraço. Em breve eu trago a minha análise e opinião sobre esse trailer e tudo o que veio acerca dele. Fechou, meus craques? Um grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho